Ora, bem-vindos a todos, bem-vindos aos nossos participantes que estão em sala. Estamos aqui só a esperar uns minutinhos que inicie a sessão do live do Facebook para que nos possam acompanhar as pessoas que estão neste momento na página do Facebook do Fórum Hospital do Futuro. Entretanto, estamos aqui a dar as boas-vindas aos participantes que participam connosco nesta sala, neste debate. Muito obrigada pela vossa presença, muito obrigada a todos pela vossa participação aqui hoje, connosco, de despendermos aqui este minuto que seja de apresentações iniciais e de seguidos depois do início do painel. Estou só a aguardar aqui que passa um pouco de tempo para a transmissão live arrancar. Enquanto ela não arranca, nós podemos ir fazendo aqui as nossas apresentações do painel para não perdermos aqui também muito tempo com o nosso debate hoje, que vai ser um debate bastante interessante do ponto de vista do painel que conseguimos reunir aqui hoje e também pela atualidade da questão que nos traz aqui hoje o impacto do Covid-19 na educação e na formação em Portugal. Eu iniciava agora aqui a minha apresentação pessoal. O meu nome é Paulo Mourinho Estadual, sou um facilitador certificado pela IAF, também autor de um livro que escrevi recentemente, Beyond Virtual Meetings, neste momento só em inglês, esta edição. Temos o prazer de ter hoje aqui connosco um painel de oradores que eu já passo a apresentar dentro de pouco e também a honra de ter connosco também aqui o engenheiro Nuno Feixo Rodrigues que vai descer comigo o papel de comentários ao longo do debate e depois abrirá, como está aqui na agenda bem explicado, o painel de encerramento que vamos tentar cumprir o tempo abrindo esse painel de encerramento 15 minutos antes do final para um resumo das conclusões daquilo que seja o nosso debate. Os participantes que estão em sala, façam o favor de se apresentar pelo chat. Este chat depois fica gravado, portanto podem pôr os vossos nomes, os vossos contactos. Isto também é uma maneira de fazermos aqui algum networking e disponham desta oportunidade para isso. façam as vossas apresentações pelo chat e porque no final este chat será guardado, portanto os vossos comentários poderão depois ser acrescentados às questões e ao registro desta sessão. Um pouco sobre os objetivos do LTV Virtual. O LTV Virtual acaba por ser uma iniciativa que resulta destas circunstâncias e o que pretendemos é como é que podemos converter esta hecatombe da pandemia do Covid a nível global para criar uma nova economia virtual sustentável e que seja ao mesmo tempo transformadora gerando maior qualidade de vida, tanto na empresa como em casa. Este é o desafio desta iniciativa LTV Virtual. O objetivo desta reunião é oferecermos aqui um espaço de partilha destas experiências vividas por vários setores portugueses, em diversas empresas, em diversas organizações, especialistas convidados, como é o caso hoje, para que possamos também partilhar aqui o que é que podemos esperar dos próximos tempos. O que é que podemos esperar dos tempos que se desejam. Connosco temos, por ordem de chegada a este convite ao painel, o Pedro Calado, que é o diretor adjunto do Programa Gulbenkian para o Desenvolvimento Sustentável. O Pedro Calado é uma pessoa que teve o cargo, um conjunto de iniciativa, é o diretor adjunto do Programa Gulbenkian para o Desenvolvimento, mas ele foi também o coordenador do Fundo de Emergência que a Fundação Caldus de Gulbenkian lançou para a mitigação do Covid-19, com mais de 20 anos de experiência em questões relacionadas com inclusão social, participação, diversidade, migração, juventude. Ele esteve seis anos também como alto comissário para as migrações. acumulando diversas responsabilidades. É igualmente professor convidado em diversas universidades, nos temas da migração, inovação, avaliação. Co-publicou vários artigos e livros. Portanto, é um autor tal como eu. É bem-vindo de estar aqui. Gostaria de ter sido cantor. É um ponto empático que partilha aqui connosco e é muito agradável essa partilha. Temos também connosco a Patrícia Valente, a diretora corporativa de recursos humanos do grupo ANF. É uma pessoa que está ligada com mais de 20 anos à experiência na gestão do capital humano, com diferentes graus de envolvimento e cargos de responsabilidade em diferentes organizações, mas, ultimamente, há mais de 10 anos no setor da saúde, tendo feito um percurso em praticamente todas as empresas que pertencem ao grupo ANF, do qual é hoje a diretora corporativa de recursos humanos. Um ponto empático a destacar, Pá Dalgolfo e Sétima Arte. Temos também connosco neste painel a professora Maria de São Machado, professora catedrática jubilada da Faculdade de Ensino da Universidade de Lisboa e também grande oficial da Audemora do Mério. A professora Maria de Mocela de Machado é supejamente conhecida e tem tido uma intervenção na área da saúde assinalada até como medalha de ouro pelo próprio Ministério da Saúde. Foi presidente do IFAR-MED, foi alta comissariada de saúde, diretora clínica de vários hospitais, chefe de departamento de pediatria, sempre ligada ao seu hospital e com oito bolsas de pesquisa, vários prémios de investigação, premiada também com a medalha de mérito de Orantes Médicos. Viajar e um ponto empático a destacar é o percurso do transciberiano como é que vai de Moscouva sem inveja. Podemos dizer, gostava muito de ter feito essa viagem também. Last but not least, de última chegada ao nosso painel, uma grande honra termos aqui connosco também a doutora Maria de Boa e Roseira, atualmente jurista na Paróriquei, ex-ministra da Saúde, também uma pessoa com um percurso profissional a partir da sua licenciatura em Direito em várias pastas ministeriais que ocupou na área da saúde e da solidariedade social, também na igualdade, também como membro do Partido Socialista ocupou diferentes vezes os cargos de deputada na Assembleia da República e tem um conjunto de pontos aqui a destacar como sendo membro do Conselho das Antigas Ordem Militares e vice-presidente e presidente da Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde, um cargo muito importante que desempenhou em 99. Ponto empático, leitura, cinema, andar a pé ou muito cedo ou muito tarde, é um pequeno pormenor com o qual também eu me identifico, adoro andar a pé. Então, Belém, muito obrigado por estar aqui connosco e, sem mais, eu passaria agora a palavra aos nossos entrevistados, aos nossos convidados pela ordem de chegada, o formato de fichebol que já está a ser escrupulosamente cumprido pelos nossos participantes e que agradeço que é neste momento desligarem as vossas câmaras para off. Depois nós vamos ter aqui um período de perguntas e respostas, não pode haver uma interação visual com as câmaras, já explicaremos como. E depois um painel de encerramento que se segue. Portanto, sem mais, eu lançava a questão que o Dr. Pedro Calado foi primeiro membro do painel e é, nesse caso, dirigido à questão para ele, que é a que está aqui neste nosso ecrã, a sua experiência de Covid na Fundação, de forma que impactou o programa que dirige atualmente e o cenário de futuro em que está a trabalhar e se esse cenário de futuro contempla oportunidades nesta nova realidade. Muito obrigado, muito boa tarde a todos e a todas. Também, antes de mais, agradecer o convite. É uma honra para mim, para a Fundação, poder partilhar alguma da experiência que tem sido este contexto de pandemia. Obviamente, para uma Fundação como a Gulbenkian, que tem um esforço muito grande na prestação de serviços e de espetáculos no domínio da arte, da cultura. Toda esta situação que vivemos de confinamento e de impossibilidade de nos encontrarmos presencialmente teve um impacto muito grande em todo esse domínio da arte e da cultura. E, portanto, o facto de gerirmos um jardim, gerirmos um museu, gerirmos bibliotecas, uma sala de espetáculos, isso obrigou necessariamente a uma grande reconfiguração da prestação desse serviço, precisamente para uma lógica desmaterializada. Houve, de facto, no início, logo em março, abril, um esforço muito grande de podermos divulgar muito daquilo que sempre apoiámos, precisamente pela via digital tecnológica. E hoje em dia, se quiserem, por exemplo, assistir ou mesmo visitar o nosso museu, podem fazer a partir do nosso site. Isso trouxe, de facto, um afluxo sem precedentes aos nossos sistemas tecnológicos digitais, às nossas redes sociais, os concertos que diariamente, hoje, gratuitamente, também divulgamos e difundimos online, mostram, efetivamente, a oportunidade que trouxe esta pandemia. Por outro lado, como também foi dito no início, a Fundação entendeu, desde a primeira hora, logo no dia 16, é decretado o estado de emergência, e no dia 23, o Conselho de Administração entende aprovar um fundo de emergência. Esse fundo de emergência foi criado, muito ligado às áreas estatutárias da Fundação, as questões da saúde, da ciência estiveram à cabeça, mas depois também a educação, a cultura, a sociedade civil e a cooperação internacional, e nesse domínio do fundo de emergência, que tive o gosto e o privilégio de coordenar, foi possível pôr no terreno, em muitas destas iniciativas, mais de 6,4 milhões de euros, num prazo recorde. E eu creio que aí é muito importante percebermos a celeridade com que este processo foi feito, porque se não tivesse esta velocidade, este processo não teria tido os mesmos objetivos, mas entre mais de 20 iniciativas, permitam-me destacar duas, três iniciativas que cruzam até nos temas da educação e também da saúde, que me parecem da maior importância. Em primeiro lugar, pela primeira vez, a possibilidade que foi permitida ao CEIA de produzir os primeiros ventiladores, 100% feitos em Portugal, a Fundação Carlos Gulbenkian foi um dos principais mecenas desse esforço de inovação tecnológica e também num curto espaço de tempo podemos ter agora em Portugal a garantia de produção de ventiladores, 100% produzidos em Portugal e que estão agora até a ser muito comissados por outros países, nomeadamente no quadro da lusofonia. Também a esse nível destacaria o esforço que fizemos de apelar à comunidade tecnológica para, através do concurso que chamámos Gulbenkian de Soluções Digitais, podermos desafiar toda a comunidade TEC a criar exatamente soluções digitais para mitigar a pandemia. Estamos por estes dias a receber muitos desses protótipos, muitos desses projetos que estão agora a ser colocados no terreno e essa solução foi muito interessante. Aliás, a EDP juntou-se também a nós neste esforço conjunto de financiar estas soluções. E ainda no domínio da Saúde destacaria o apoio que demos ao SNS24 para a criação da linha de apoio à saúde mental, que a dada altura foi um problema que assolou toda a população e aqui, de facto, todos nós estivemos numa situação que nunca tínhamos estado e hoje em dia há 64 psicólogos na linha de apoio à saúde mental financiados pela Fundação que de outra forma eventualmente não poderiam prestar este serviço e eu via recentemente dados que mostravam que Portugal no quadro europeu é o país onde mais pessoas têm recorrido a este tipo de serviço e isso creio que também foi uma resposta muito importante do lado da Fundação ou o apoio que demos também ao CICAD na área dos consumos das dependências porque esse foi também um fenómeno que cresceu muito por estes dias. Para concluir os meus cinco minutos destacaria depois as atividades que apoiámos no domínio da ciência e o facto da Fundação ter o Instituto em que a anteciência permitiu-lhe neste momento fazer testes PCR testes diagnósticos também testes surológicos em parceria com as mais variadas organizações desde hospitais mas por exemplo agora também através da segurança social os centros de dia e os lares de idosos e ainda no domínio da ciência o apoio que demos à Comissão Europeia para esse grande desafio e creio que esse é de facto o grande modo que agora a todos nos move de procurarmos uma vacina e a Comissão Europeia desafiando os Estados membros e organizações como a Fundação Blue Bankier conseguiu mobilizar um fundo sem precedentes de 7,5 mil milhões de euros e a Fundação quis estar também aí na primeira linha e contribuiu com 500 mil euros para esse fundo que globalmente está à procura de uma vacina no domínio da educação o apoio que demos ao Estudo em Casa mais conhecida como Teleescola fomos nós também os financiadores desses de tudo o que foram os conteúdos disponibilizados ao longo destas semanas em que tivemos esta situação e depois o apoio a públicos vulneráveis sejam os idosos que o Blue Bankier cuida seja outro tipo de públicos nós quisemos mais uma vez estar na primeira linha e creio que o balanço que a Fundação faz é muito positivo em 5 semanas foi o período que durou este fundo de emergência conseguimos alocar 6,4 milhões de euros conseguimos tocar mais de 1 milhão de pessoas em Portugal e no estrangeiro porque hoje em dia o nosso esforço está muito em África para garantir que sobretudo os países lusófonos estão capazes de colher e de acolher esta primeira vaga e também o prazo como dizia os 25 dias que demorámos entre abrir concursos e pagar às pessoas e às instituições creio que mostraram bem o potencial de trabalharmos num ambiente confinado mas ainda assim com soluções digitais que esperamos nós agora possamos manter para o futuro muito obrigado excelente excelente intervenção muito obrigado a Pedro Calado e fico muito otimista dessa última pretende de tentar manter o que se conseguiu para o futuro já lá chegaremos se houver tempo e depois ainda nesta sessão de hoje doutora Patrícia Valente acho que é a sua vez de fazer aqui a apresentação eu vou partilhar o meu ecrã com a questão que faríamos hoje que é esta como é que foi a experiência Covid-19 no Grupo ANF e de que forma isso impactou os seus planos de formação e desenvolvimento de pessoas que estavam traçados para este ano quais as respostas que estão a ser dadas que foram encontradas e que estão a ser dadas para adequar o Grupo ANF a esta nova realidade e como é que estas respostas se podem extravasar para a sociedade no seu conjunto Obrigada Paulo antes de mais obrigado pelo convite olá a todos e é um prazer em morro estar convosco e parabéns pela iniciativa o Elfie Virtual e acho que este casamento de saúde com tecnologia está em tudo e vai durar de certeza muito tempo e é importante que nós consigamos compreender isso o mais rapidamente possível sobre o Grupo ANF é um grupo de empresas que partilham a acionista que é a Associação Nacional das Farmácias e que está em cerca de atualmente 2.300 pessoas e como imaginam um orçamento de formação e desenvolvimento grande significativo e sobretudo até porque quer dizer estamos a falar de uma área que é a área da saúde estamos a falar de vários negócios distintos e estamos a falar também de uma atualidade em que a retenção e a capacidade de dar às pessoas carreira e desenvolvimento e formação é fundamental para a gente ter on board após ser motivadas o que aconteceu com o Covid tivemos um impacto imediato do Covid que foi de repente parou tudo basicamente e este foi logo rapidamente ainda em março quando foi decretado o estado de emergência quando até um bocadinho antes na semana anterior quando fecharam as escolas e começaram a ter as pessoas a demonstrar as suas preocupações em deixarem de poder comparecer no fundo de repente vimos que tínhamos que muito rapidamente melhorar a estratégia e sobretudo muito rapidamente não perder as pessoas naquilo que é a sua ligação à organização e naquilo que é a sua continuidade digamos assim em termos de desenvolvimento e então tivemos aqui duas preocupações uma primeira conforme e tudo aquilo que era a formação a acontecer que eram os programas de desenvolvimento a acontecer uma academia de liderança que criámos já no ano passado tudo isso deixou de poder ser executado e portanto tudo o que fizemos foi rapidamente transferir para sessões virtuais sessões à distância tudo o que são os nossos programas de coaching mas quer dizer nós sabemos que não o impacto é muito diferente a eficácia é muito diferente e portanto temos estado desde essa altura a trabalhar não só na maioria de eficácia desses programas que passa por reduzir a duração dos programas passa por ter conteúdos até um pouco diferentes porque aquilo que são muitas dinâmicas de formação que está nas organizações compreendo muito bem isto dos role plays as simulações quer dizer aquelas atividades que partem muito da junção de uma equipa tudo isso deixou de poder ser feito e depois tivemos outros temas que tem a ver com a cabeça das pessoas tem estado em outro lugar as preocupações são outras e estão preocupadas com a saúde estão preocupadas com o ciclo estão preocupadas com o trabalho com alguma estabilidade estão preocupadas com a continuidade daquilo que é até os seus planos de vida que é em termos não só de trabalho mas a família etc então temos investido muito nestes últimos dois três meses tentámos olhar para a formação uma perspectiva muito mais holística e focarmos eu não diria menos mas se calhar aliviar um pouco o foco nas competências mais técnicas e comportamentais e olhar também um pouco para aquilo que são as necessidades do ponto de vista mais emocional então temos investido muito em sessões à distância webinars e workshops à distância em tudo aquilo que são os temas atuais como é que eu mantenho o meu bem-estar como é que eu promovo o meu bem-estar e dos meus como é que eu me mantenho seguro o que é que é isto dos EPIs e como é que eu como é que eu consigo voltar ao escritório ou voltar ao trabalho no caso das pessoas que têm que voltar e consigo garantir a minha segurança garantir a segurança dos outros o que é que são as boas práticas de trabalho à distância de trabalho remoto o que é que são as boas práticas de conduções de reuniões em via as tecnologias e também à distância enfim tem sido muito essa a nossa preocupação tem sido a nossa preocupação e temos procurado formas de comunicar com as estamos a falar de 2.300 pessoas portanto temos procurado formas de comunicar com as pessoas quer através de cervejas quer para as manter muito ligadas à organização nós sabemos que não para o negócio não para e sobretudo sabemos que os resultados das organizações dependem muito dos clientes que têm e destes clientes estarem satisfeitos e isto depende das pessoas que a organização tem a trabalhar com estes clientes umas diretamente outras diretamente e essas pessoas têm que estar capacitadas têm que se sentir envolvidas motivadas e portanto para nós isso é no fundo é o talvez o ponto mais importante que é manter essa ligação e sobretudo que todas sintam que a organização continua a olhar por elas mesmo não de forma visível mas como tem olhado como sempre olhou até esta parte o que é que nos preocupa sobretudo aqui para a frente é o equilíbrio nós sabemos que não voltaremos as organizações não voltarão a trabalhar como trabalhavam antes eu tenho muitas dúvidas aliás tenho quase certezas de que poucos de nós nas organizações neste regime em que estávamos voltaremos a trabalhar cinco dias por semana full time sentados no escritório portanto o trabalho remoto vai ser uma realidade há muitas eficiências associadas ao trabalho remoto e falo de eficiências não só de operação mas também de custo há muito saving associado ao trabalho remoto e isto implica também no processo de formação e portanto temos que encontrar aqui e esse é o grande desafio para o futuro é encontrar este equilíbrio entre manter a eficácia do desenvolvimento e dos planos de formação para as pessoas entre manter o engagement ou o envolvimento das pessoas nesses planos até porque nós sabemos que há aqui há uma há uma magia que vem da interação pessoal do formador com os participantes que não acontece que nós não sabemos muito bem explicar mas que não acontece num contexto virtual e portanto e depois há um custo também que deixa de se ter com a formação virtual e à distância e que é muito tentador não voltar a tê-lo digamos assim o custo de ter uma sala o custo de ter um conjunto de tudo que é a organização logística quem trabalha na área da formação sabe isso e é muito tentador eu poder não ter esse custo e poder substituí-lo por outros tipos investir em outros tipos de coisas porque a formação não vem digamos que assim a formação tem um custo direto associado à competência ao conteúdo mas tem um custo indireto associado à sua forma e pronto e portanto neste momento estamos muito preocupados com isso para terminar há aqui um tema também que eu acho que também nos preocupa que tem a ver com nós sabemos que há diferentes níveis de pessoas nas organizações as funções são diferentes nem todos têm a mesma digamos que a formação não pode ser não é a mesma para todo o tipo de função ou de pessoas e preocupa-nos a inclusão e o acesso à formação nos mesmos com os mesmos com a mesma equidade digamos assim ou a mesma oportunidade concluávamos anteriormente temos investido e isso tem sido temos tido a preocupação de garantir que todas as pessoas estarem em casa às condições onde quiserem as condições para acederem à empresa aos sistemas da empresa como se estivessem na própria empresa mas ainda assim representou-nos a fio garantirmos que conseguimos dar conseguimos inclusão e igualdade de acesso a todos nomeadamente no que toca a oportunidade de formação à distância e pronto penso que este o desafio só para terminar eu acho que estamos todos um pouco em navegação à vista porque nunca é uma experiência única nenhum de nós durou mais que um século portanto isto é uma experiência única para nós e estamos a aprender é um andando e aprendendo e de certeza e agora até tocando na segunda parte da questão mais do que extravasar aquilo que aprendemos para a sociedade que faremos com toda a certeza eu acho que só trabalhando com a própria sociedade e muito em conjunto as várias organizações as várias entidades no público no privado é que nós de facto conseguiremos ter modelos certos e equilibrados para continuar a crescer e quando eu digo crescer crescer em desenvolvimento as empresas as organizações e o país em geral Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada e realmente estão aqui já levantadas algumas questões que eu penso que pelas minhas notas vamos recuperá-las ao longo desta sessão de hoje A seguinte intervenção inicial no painel de abertura seria feita pela professora Maria de São Machado e a resposta e a questão é quem resposta antecipar à pandemia e isto foi um facto evidenciado até pela imprensa internacional que considerou num certo momento Portugal um caso de sucesso foi concedido pela resposta antecipada à pandemia de grande parte do número das nossas universidades que fecharam as portas antes de tempo ou seja antes de ter um decreto governamental isso terá salvado vidas professora Maria de São Machado é a pergunta que lhe faço e como é que prevê que possa ser agora o impacto na abertura do próximo ano elétrico Obrigada mais uma vez boa tarde que já passa o meu dia boa tarde a todos é um prazer estar aqui e é um prazer ter aceito o convite eu acho que o que nos deu o encerramento do pescoço das universidades foi tempo realmente as universidades algumas universidades ultrapassaram o governo no sentido de tomar medidas ainda antes das medidas governamentais e este grupo isto com a ideia de que o grupo este grupo de jovens adultos fim da adolescência e início da idade adulta é um grupo problemático neste sentido é uma fase da vida em que há poucas doenças e em que todos estes jovens adultos sentem uma sensação de invulnerabilidade que os leva como nós sabemos a correrem riscos diferentes desde as motas aos carros ao balcone etc e depois a terem acidentes e nesta faixa etária a maior causa de mortalidade são os acidentes exatamente por esta sensação de invulnerabilidade a sensação de invulnerabilidade faz-nos ter comportamentos e não respeitar algumas regras que poderiam ter sido realmente aqui prejudiciais e o tempo que nós ganhámos e o Paulo falou que alguma imprensa gabou salientou o exemplo de Portugal e eu acho que deviam continuar a salientar porque repare nós felizmente nunca chegámos a uma fase de exaustão dos nossos serviços de saúde o que aconteceu em Espanha e tal e em outros países e está a acontecer agora nos Estados Unidos quando vemos as notícias realmente é terrível na Califórnia na Flórida ou noutros países como na Suécia que por exatamente não ter tomado medida nenhuma teve um número de mortes muito superior por 100 mil habitantes muito superior aos outros países todos e portanto nós desta forma não só não tivemos executamento dos serviços de saúde como não tivemos que fazer opções relativamente a tratar ou ventilar as pessoas mais idosas com mais doenças crónicas o que é sempre terrível sobre vários pontos de vista incluído a defesa ética e ganhámos tempo para preparar os serviços para as enchentes e agora tive aqui uma introdução com o direito e por isso é que me distri portanto ganhámos tempo para realmente poder preparar não só os hospitais de campanha como os cuidados intensivos como os ventiladores em que Portugal não estava nada bem e o Pedro Escalado já falou nos ventiladores nós tínhamos por mil habitantes ou 100 mil habitantes se quiserem um número de ventiladores que era quase metade da maior parte dos países europeus neste momento temos ventiladores até portugueses de construção e criação portuguesa para engenheiros portugueses e portanto tudo isso foi uma mais-valia em que não só as medidas de governo mas realmente este encerramento das universidades teve um papel importantíssimo e volto ao princípio para dizer que este grupo é um grupo difícil e portanto exatamente porque pensa eu não vou apanhar a doença ou se apanhar não vai ter grande problema e seria difícil respeitarem as medidas iniciais que na altura não eram muitas não havia máscaras era só lavar as mãos mas seria difícil e portanto provavelmente iriam agravar depois que os contactos com os pais e os avós iriam agravar toda a pandemia em Portugal agora as universidades assim como as escolas têm que abrir isto é mandatório porque nós temos que ver também o outro lado que é o lado no fundo estamos muito virados para a saúde física proteger a saúde física proteger a saúde física dos idosos em semana das escolas e das universidades mas nós temos que pensar como é que protegemos a saúde mental e também já fui aqui falar com os dois entendimentos anteriores alguma coisa sobre saúde mental e esta é uma preocupação grande porque para o adolescente e para o adulto e para a criança também mas principalmente para o adolescente e para o jovem adulto é essencial a ida à escola à universidade o contacto com os outros adolescentes para no fundo protegerem a sua saúde mental e eu queria lembrar que a maior parte dos problemas de saúde mental do adulto acontecem muito precocemente cada vez temos mais evidência disso muito precocemente aos 4 ou 5 anos há já algumas situações que serão e há conhecimento disso poderão ser sinais e sintomas de problemas de saúde mental mais tarde e eu lembro que é entre os 15 e os 20 que aparecem os principais sindromas psiquiátricos e portanto esta é uma fase importantíssima o que é que aconteceu a estes adolescentes que não foram para as universidades trancados em casa esta fase é uma fase de grandes exageros e é impossível pedir isto que sejam diferentes e portanto desde os que se sentaram ao computador e começaram a jogar os jogos eletrónicos e engordaram 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 eu já vi tudo voltei a fazer clínica e já me apareceu tudo com os que fizeram exercício físico e exercício físico e ficaram apareceram-me alguns engraçados em que os rapazes já na faculdade fizeram exercício físico completamente exagerado e portanto ganharam a imensa massa muscular e as irmãs mais novinhas a querer acompanhar e emagrecer e ficaram magrinhas portanto há de tudo uma das adolescentes que eu vi na consulta disse uma coisa engraçada porque eu perguntei já nesta fase do desconfinamento já saíste com os teus amigos e ela disse não nós preferimos não sair porque nós não vamos conseguir deixar de nos abraçar e deixar de estar todos muito juntos uns aos outros e não vamos conseguir usar máscara esta é a realidade não vale a pena ter ilusões porque o que vai acontecer com a abertura e eu volto a dizer é essencial que as universidades e as escolas abram a bem da saúde mental e física dos nossos jovens mas eles não vão cumprir de maneira nenhuma e os que vão cumprir são os que têm alguma forma de obsessão e algum medo da doença e algum stress e alguma ansiedade com a doença e serão poucos o que significa que nós e nós vimos agora ultimamente os jovens holandeses que vieram para a Praia da Oura e que estavam todos ao monte e portanto para além de ser essencial esta abertura nós temos é que pensar o que é que nós podemos fazer de modo a não vale a pena exigir-lhes que cumpram aquelas regras todas porque eles não vão cumprir nós é que temos que nos organizar de forma a minorar os contágios e isso passa um bocadinho agora com base no que disse a Patrícia Valente por nos organizarmos de modo a que se calhar nem todas as aulas são em presença metade são em presença metade estão em casa e depois trocam ou seja temos que ter mecanismos instrumentos e ferramentas que nos ajudem a ajudá-los a cumprir minimamente o que nós achamos que é declarar porque senão realmente provavelmente vai ser terrível a pergunta que me fez o Paulo Lunes da Abreu como é que eu achava que vamos sair disto eu acho que vamos sair como entrámos ainda por isso no fundo a Sars a gripar foi sempre assim nós temos um pico passamos uma fase terrível que neste caso é muito mais grave que nos outros todas pura e simplesmente porque para além do perigo que tem para os idosos que realmente é o grupo que tem sido mais vítima tem o problema que não há com mais nenhum vírus que é quem é sintomático é contagioso e portanto quando o vírus é contagioso e o sintomático nós pura e simplesmente sabemos aquela pessoa está doente ou está doente aqui não sabemos quem é que está contagioso e portanto o problema está aí agora há de haver uma altura em que a imunidade que nós fazemos as análises que é a imunidade por anticorpos ou eu agora perdi o grupo não sei porquê quando nós continuamos aqui ah pronto então eu vou continuar a falar que é mesmo mais um minuto ou agora há uma teoria que provavelmente as análises que estamos a fazer e a procurar a imunidade por anticorpos provavelmente com o vírus o que nós estamos a desenvolver é a imunidade celular como desenvolvemos em relação a ABCG a tuberculose etc e portanto se for a imunidade celular que nós desenvolvemos não vejamos ganhar imunidade de grupo mais cedo do que pensamos embora realmente as análises não nos digam isso porque estamos a fazer análise a outros tipos de imunidade o que significa que há de haver uma altura vamos atingir um pico vamos andar neste pouco mas há uma altura em que realmente ou temos a vacina ou ainda antes de ter a vacina vamos conseguir ter alguma imunidade e a doença vai desaparecer para dar lugar a outras que esperemos não sejam melhores muito obrigada muito obrigada professor professor last but not least doutora Maria de Belém a questão que lhe lançava era esta eu o que eu pedia era que cumpríssemos os 5 minutos de tempo que é para depois poder haver ainda algum debate se possível e podermos acabar a alguma hora como prometido a todos doutora Maria de Belém o que ainda não foi feito e que precisa ser feito para garantir que esta nova realidade possa perturbar o menos possível o curso escolar e converter em oportunidade esta generalização do trabalho remoto Ora, muito bem não sei se estão a ouvir mas em primeiro lugar bom dia a todos obrigada pelo convite gostei muito das intervenções anteriores e acompanho muitas das preocupações que foram reveladas e algumas notícias que também foram transmitidas Ora bem o que ainda não foi feito e que precisa de ser feito mas é difícil e é impossível fazer de repente é garantir que os mecanismos de que tivemos que nos socorrer para garantir que os comportamentos ligados à prevenção da infecção do Covid-19 e a não interrupção de calendários escolares fossem garantidas a todas e a todos nas mesmas condições e isso não se consegue fazer de repente porque o país não está preparado e todos nós sabemos que vivemos evidentemente num mundo em que as novas tecnologias cada vez fazem mais parte da nossa vida mas também não há dúvida que a utilização intensiva das tecnologias seja para aprendizagem seja em contexto escolar ou em contexto de formação ao longo da vida tem que ser uma possibilidade mas não aquilo que esgota as nossas vivências porque nós precisamos muito mais de garantir as competências sociais que decorrem do contacto que existe do contacto interpessoal aliás a doutora Patrícia Falente falou muito nisso e sublingou muito isso sobretudo nas questões ligadas à formação a gente não sabe porquê mas a empatia que se estabelece entre fumador e formando não acontece pela via o que é que eu quero dizer com isto é que nós temos que ter simultaneamente as ferramentas e que usar as ferramentas que são possíveis mas temos que ao mesmo tempo garantir um combate às desigualdades sociais a Fundação Carlos de Kubenckian fez o que tinha a fazer muitas outras organizações estão a fazer o que tem a fazer felizmente Portugal tem um tecido do ponto de vista social e cívico muito empenhado e muito sensível a questões desta natureza mas estamos longe estamos longe de garantir até por causa da falta de formação dos pais não é estamos longe de garantir iguais oportunidades às crianças o que é que também me preocupa no meio disto que me preocupa no meio de tudo isto é que nós temos a certeza que estas crises são um problema e são uma oportunidade mas as oportunidades também tanto podem ser para o bem como para o mal e eu queria aqui até recordar um artigo recente da professora Maria do Céu Patrão Neves em que ela falava nas questões do teletrabalho colocando uma pergunta de complemento desejável a alternativa flexibilização do trabalho ou controle do trabalhador é que é o estatuto moral que está em jogo eu penso que o que é que nós temos que fazer e que ainda não foi feito nós temos que avaliar até porque não podíamos ter o feito antes temos que avaliar o impacto da utilização maciça das tecnologias quer no contexto escolar da aprendizagem formal e no contexto do trabalho para ver o que é que foi o que é que de positivo eu posso retirar para potenciar esses efeitos positivos e o que é que de negativo eu já apurei para evitar realmente esse impacto negativo o que é que de positivo eu já retirei eu já retirei que menos gente em circulação é protetora do ambiente isso é uma coisa muito importante e recordo que logo a seguir ao 25 de abril uma das coisas mais falável na altura estava no Ministério do Trabalho e da Segurança Social era a importância do desfazamento dos horários para impedir os engarrafamentos quer os engarrafamentos em termos de de trânsito na altura não era tão intenso como é evidente como é agora quer os engarrafamentos em termos de utilização de transportes públicos nunca se conseguiu implementar isto pode ser que com os mecanismos do teletrabalho eu possa realmente encontrar mesmo dentro das empresas novas formas organizacionais que sem pôr em causa aspectos que são extraordinariamente importantes como o CDR releva como o IT releva também e como outras organizações relevam sem avançar para a intensificação da precariedade laboral que é um fator preditivo e mais do que preditivo em termos de saúde mental que nós devemos prevenir mas tentar formas de organização de trabalho que permitam conciliar as vantagens para o trabalhador com as vantagens para o emprego nós temos que estar sempre à procura de modalidades win-win que são essas que verdadeiramente funcionam também sabemos que as pessoas mais pobres não têm acesso às novas tecnologias da mesma maneira que os outros têm isso também foi aqui referido por alguns dos palestrantes e portanto nós temos que ter políticas para ir ao encontro da resolução ou da atenuação dessas desigualdades porque se as desigualdades em Portugal quer as desigualdades sociais quer as desigualdades em termos de rendimentos são o problema de proventura mais grave que nós temos porque ele resulta da falta de qualificação porque ele resulta de todo um conjunto de problemas que temos e quando eu falo de falta de qualificação é falta de qualificação também no contexto familiar que não promove adequadamente que não consegue promover a redução também dessas desigualdades nós temos que ter políticas públicas muito mais competentes muito mais dirigidas para a resolução desses problemas depois temos também que fazer uma regulação do trabalho diferente daquela que existe até agora nós estamos a viver com códigos do trabalho que são aplicados ao trabalho clássico e temos que passar a ter leis de regulação do trabalho aplicadas a este novo contexto ajustadas a este novo contexto e como é evidente temos que ter e eu tenho a mesma esperança da professora Maria do céu de Machado de que esta crise passará como outras passaram não sabemos realmente quando passará mas até lá temos que encontrar mecanismos de vivência coletiva que também não considerem que é nas tecnologias nas tecnologias que está a solução para tudo na medida em que elas são incapazes de o fazer será que esta vivência que estamos a ter finalmente acordará as modalidades de governação para uma maior intersectorialidade para avaliação em termos de impacto na saúde das decisões que tomamos noutros domínios eu espero bem que sim eu espero bem que sim porque com todas as suas potencialidades quer a formação à distância quer a escola à distância quer o trabalho à distância tem impactos como eu disse podem ser positivos se a organização for adequada a retirar e a sublinhar essa positividade mas pode ter impactos extraordinariamente negativos e um deles que é também muito caro em termos das políticas europeias e das nacionais pelo menos em termos do discurso é a questão da igualdade de género ou da desigualdade de género já algumas das pessoas avaliaram a diferença enorme que é para uma família por exemplo com filhos pequenos entre as possibilidades de trabalho do membro masculino do casal e do membro feminino com crianças pequenas à roda dela com toda uma série de tarefas para desempenhar porque o teletrabalho deveria induzir a partilha e não tem induzido a partilha tem induzido a desigualdade e ao induzir a desigualdade também induz a violência e portanto nós temos que estar muito atentos a todos estes impactos a todas estas consequências e portanto prepararmos e é esta digamos a minha mensagem final em termos de políticas públicas para potenciarmos aquilo que tem sido o positivo que conseguimos todos encontrar como modalidades digamos substitutas mas que eu substitutas em termos temporários relativamente às nossas formas de vida mas tendo a noção que estas novas formas de vida não são aquelas que fazem as pessoas felizes portanto eu não gosto de ouvir falar num novo normal eu gosto de falar de um temporariamente anormal que há de ser resolvido e que a nova normalidade ou digamos a normalidade que deverá ser a normalidade que falta as nossas vivências deve beneficiar da aprendizagem que esta anormalidade que agora vivemos trará à nossa vida pessoal e à nossa vida familiar e à nossa vida política sem dúvida sem dúvida muito 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 brilhante intervenção muito obrigado pelas suas palavras eu acho que nós agora estamos mesmo sobre a hora para podermos concluir e nem mais não havendo também muitas questões no chat o que eu penso que é normal porque a qualidade das apresentações que foram aqui apresentadas hoje praticamente nos deixam sem questões eu passaria aqui a palavra ao engenheiro Nuno Feixo Rodrigues que ele desempenha professor coordenador na área de ciências de computação no IPCA e é também o vogal do conselho diretivo da FCT da Fundação de Ciência e Tecnologia e desempenha neste momento as funções de coordenador geral do INCODE 2030 uma iniciativa governamental precisamente para consolidar as nossas competências digitais engenheiro Nuno Feixo Rodrigues vamos iniciar este painel em Serremete e esperamos cumprir o nosso horário Muito obrigado e muito boa tarde e obrigado pelo convite por isso tentando fazer aqui uma espécie de um resumo daquilo que me parece tem sido os pontos mais relevantes e foram vários os pontos relevantes que já foram abordados pelos vários intervenientes eu começaria por destacar aquilo que foi a extrema capacidade de mobilização de toda a sociedade nomeadamente ao nível da ciência das instituições de educação e da saúde foram dados aqui alguns exemplos muito interessantes nomeadamente a forma rápida como o nosso sistema científico se mobilizou para criar soluções e uma foi referida aqui a do ventilador Atena que foi desenvolvido pelo CEIA num espaço de pouquíssimas semanas não só conceptualizou como implementou este ventilador o que demonstra também a capacidade da nossa da nossa ciência das instituições das unidades de investigação e desenvolvimento que vieram a adquirir nos últimos tempos e que servem não apenas mas também obviamente para aquilo que é a capacidade de produção de ciência mais fundamental com publicações mas também com o nível de aplicabilidade e de apresentação de soluções sempre que são chamadas a isso e acho que estes são alguns casos bastante importantes Também destacar a mobilização ao nível da educação com todos e vários intervenientes desde a doação de equipamentos por entidades e por associações até ao desenvolvimento de um conjunto de soluções mais digitais e tecnológicas para fazer chegar o ensino a todos que foram também absolutamente fundamentais Parece-me também interessante ver aquilo que é e o diferente impacto focando agora um bocadinho mais na educação o impacto que teve a pandemia em algumas dimensões específicas do sistema de ensino e aprendizagem por isso desde logo ao nível do ensino básico e secundário com impacto manifestamente grande mas também ao nível da formação e aquilo que é a formação mais profissional e que depreende ou que carece de uma interação física o que leva-nos também a refletir sobre aqui aquilo que é os elementos tangíveis e intangíveis da interação presencial tanto ao nível da educação como ao nível do trabalho que na verdade começamos a perceber que aqui é um conjunto de elementos que são absolutamente fundamentais e começamos agora a compreender alguns daqueles que vamos ter que refletir para definir novas práticas de trabalho e de interação ao nível de todas estas organizações parece-me também muito relevante a questão que foi aqui levantada nos vários domínios e que tem a ver com o impacto na saúde mental aos vários aos mais diferentes níveis e da necessidade de criar e foram criadas aqui algumas soluções interessantes e também é preciso agora avaliar o seu impacto e a sua eficácia do ponto de vista de prestar apoio à população e aos diferentes níveis e sub-setores dentro desta população com problemas concretos decorrem desta situação de confinamento ao nível da saúde mental apenas como nota final obviamente temos de começar a pensar e fazer um balanço porque nem todas as tecnologias ou uma utilização excessiva do digital reduzindo praticamente a zero aquilo que é a interação física e presencial certamente terá consequências negativas importa começarmos também a fazer esta análise cuidada fundamentada daquilo que são efetivamente as áreas onde podemos avançar onde devemos realmente promover essa mudança até porque temos já dados práticos que demonstram que essa mudança é bastante positiva nomeadamente ao nível da diminuição do trânsito dos acidentes do tempo que se perde nessas mesmas mobilizações a flexibilização que pode trazer entre aquilo que é o tempo de trabalho e o tempo destinado à vida pessoal no entanto temos de ter cuidado também com aquilo que são os desafios e os problemas que podem surgir também desta mesma utilização excessiva de tecnologias digitais designadamente ao nível da regulação do trabalho ao nível das desigualdades de género e ao nível por exemplo também que decorre também destas desigualdades de género são muitas vezes exacerbadas por este confinamento em casa e que tem a ver também com o aumento da violência doméstica que é preciso também equacionar tudo isto por isso acho que vamos ter um momento importante agora de olharmos para trás e ver como é que podemos construir um futuro com base em todas estas lições que devemos tirar deste período estranho que vivemos agora recentemente Sim senhor muito obrigado eu pedi agora uma vez que o tempo já vai sendo muito escasso para conseguirmos fechar no minuto e dando a liberdade ao teu peço calado se tiver que sair antes do fecho da hora pela reunião que disse dava-lhe precisamente a primazia da primeira intervenção final com a questão que é colocada no fundo que tipo de medidas podiam ser criadas aqui uma questão criada pelo Tiago Reis que de que iniciativas podemos tomar ao nível políticas públicas e privadas reais implementadas no sentido de propiciar um maior desenvolvimento desta economia virtual e deste trabalho remoto Pedro dava-lhe a palavra a si e depois sinta-se livre para sair na hora Muito obrigado muito obrigado eu tenho este compromisso há uma hora e não quero falhar bem respondendo ao seu mote eu diria que gostava muito de acreditar que este foco que tivemos na colaboração como já foi dito a colaboração creio que foi uma das palavras que nos mobilizou a todos muito nos últimos 3, 4 meses que viesse para ficar ou seja creio que foi muito interessante do ponto de vista societal este foco no inimigo comum o facto de termos todos globalmente esta ideia de mitigar um inimigo comum pôs-nos a colaborar de uma forma eu diria sem precedentes mas creio que isso tem muito de contextual e de precisamente no poder da colaboração e por achar que esta pandemia foi a metáfora perfeita para um mundo cada vez mais global em que os problemas vão ser cada vez mais globais e que vão precisar de soluções coletivas eu gostava e tenho lançado esse desafio de que tornássemos estrutural este espírito de colaboração e que cada vez mais conseguíssemos olhar para os desafios dessa forma global e colaborativa do lado da fundação naturalmente todo o interesse e disponibilidade em criar esse espaço de convergência e de atuação sabendo que do outro lado haverá alguns que veem neste o vírus chinês e que veem neste que veem neste processo uma corrida desenfriada à vacina para vacinar os seus apenas mas creio que cada vez mais hoje em dia até do ponto de vista da nossa agenda do desenvolvimento sustentável nós percebemos que a natureza põe e nós andamos a dispor demasiado a natureza creio que este é um momento de encruzilhada histórica como dizia recentemente o Tomás Picatin num artigo e portanto espero que nesta encruzilhada saibamos seguir o caminho da colaboração exatamente da resposta global a estes desafios que serão cada vez maiores obrigado muito obrigada muito obrigada pelo seu lado e pela sua intervenção e se está já à vontade para nos deixar foi um prazer tê-lo aqui connosco foi um gosto e parabéns obrigado muito obrigado muito obrigado Patrícia Valente será agora a sua intervenção final eu acho que primeiro como eu já referi há aqui uma realidade que de repente nos vimos no qual e o mundo inteiro se viu envolvido que é a do trabalho a assistência e o trabalho remoto eu acho que isso do ponto de vista laboral e de trabalho é urgente que sejamos capazes de regular e de o tornar tão útil e tão eficaz e tão eficiente como qualquer outra forma de trabalho isto para mim é fundamental é fundamental também e até porque esta pandemia atingiu o mundo inteiro há aqui uma oportunidade que a humanidade tem que saber aproveitar e que agora focando especificamente no tema da educação e da formação e que não implica só adaptarmos e eu focoi muito a minha intervenção nesta adaptação nesta forma de rapidamente virarmos a agulha e tentarmos encontrar formas de dar a volta às impossibilidades que sentimos correntes sobretudo destes meses de acompanhamento mas a verdade é que o mundo mudou e a verdade é que há e já foi aqui referido há muitos aspectos positivos inerentes a esta mudança ou consequência no fundo desta obrigatoriedade de mudança e portanto desde a educação de muito novos até à formação nas empresas na atividade profissional há as abordagens todas eu diria que as abordagens todas de ensino de formação têm que ser revistas e isso não pode ser um trabalho feito só por quem está nas áreas do ensino ou só por quem está no privado ou só por quem está no público acho que tem que ser um trabalho feito a nível global e que implica intervenção de muitas frentes digamos assim e sim isso acho que é um desafio muito significativo que temos pela frente e sim vai mudar e vai fazer a diferença e sobretudo vai transformar esta 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 desgraça porque também também foi não é e sobretudo estamos a falar de um tema de saúde vai transformá-la em algo que nós se tudo correr bem e aí concordo com a professora Maria do Céu que que como surgiu há desaparecer mas quando desaparecer que olhemos para trás e aprendemos e sobretudo conseguimos colocar-nos num patamar superior bom positivo e aprender com o que acontecer no fundo sem dúvida obrigado muito obrigada foi realmente uma esta necessidade de aprendizagem é consensual entre todos os membros deste painel até agora professora Maria de Salmachado está em mute está em mute está em mute não se ouve tem que tirar tem que tirar um mute gostei pronto agora eu faria aqui uma abordagem um bocadinho diferente num minuto ou dois porque nós já que a pergunta é políticas públicas privadas etc nós não gostamos nem somos como os adolescentes e gostamos de paternalismo ou seja não gostamos nada que sejam paternalistas connosco mas gostamos muito de ter normas regras políticas superiores ou seja quando eu digo superiores é nacionais e eu acho que o mundo se rege por movimentos de cima para baixo e de baixo para cima não é e portanto realmente se calhar nesta fase inicial teria que haver todas estas regras e toda esta estratégia governamental para o país parar enfim com as consequências sobre a economia o que nos leva desastrosas mas o que nos leva agora a pensar no seguinte apesar de termos ganho de tempo se não teria sido melhor os confinamentos os cercos etc serem conforme os surtos e localizados e conforme as localizações e não de forma generalizada enfim ninguém sabe se isso resultaria mas eu agora nesta fase em que já aprendemos alguma coisa e que percebemos que do ponto de vista económico também não podemos tornar a fazer o que fizemos até aqui e com tudo o que foi dito por todos que eu concordo que tem que haver um meio termo e nós não podemos todos ficar em casa deprimidos a olhar para o computador mas também provavelmente não podemos todos trabalhar ao mesmo tempo e o que a doutora Maria Adelém disse em relação por exemplo ao trânsito resolvia vários problemas o trânsito o clima a poluição o facto de haver horários desfasados etc e Macau lembro que Macau controlou a pandemia exatamente pondo os funcionários públicos uns a trabalhar de manhã e outros a trabalhar à tarde sem nunca se encontrarem e portanto eu diria que nós não podemos estar à espera também de mais normas e estratégias nacionais que são o que são e que depois muitas vezes não chegam ao nível local ou regional tem que ser um misto eu vejo isto como um misto ou seja cada instituição e isso também já foi referido para alguns cada instituição tem que pensar conhecendo as pessoas que trabalham nessa instituição qual é a melhor estratégia para aqueles trabalhadores e para aquele grupo seja em relação à formação seja em relação ao trabalho e imediatamente ao teletrabalho e portanto a estratégia global é aqui um encontro entre alguns aspectos como a regulação do teletrabalho que obviamente terá que ser nacional e que espero que seja público e privado ao mesmo tempo já ao nível do Serviço Nacional de Saúde e do Sistema de Saúde eu acho que fazemos alguns erros quando separamos completamente o Serviço Nacional de Saúde do nosso sistema de saúde portanto terá que ser público e privado mas muito encontrando com a estratégia o calco que terá de ser definida por cada um e por cada instituição e pronto Muito obrigado é um excelente contributo e é realmente uma mais-valia para o nosso pensamento coletivo aqui hoje doutora Maria de Molay passo para te dar feliz minutos finais Sim, eu concordo completamente por um lado o espírito colaborativo como é evidente e penso que ele é mais possível a nível global do que a nível português nós somos muito individualistas temos que aprender a articularmos uns com os outros e a ver aquilo que cada um pode dar para fazermos desta sociedade uma sociedade mais equilibrada mais amigável e onde realmente seja muito agradável viver e onde as pessoas encontrem um ambiente propício ao seu desenvolvimento penso que o facto da pandemia ter sido global vai permitir entendimentos a nível internacional que seriam absolutamente impensáveis se continuássemos com esta visão os países pobres são pobres porque se portam mal e os países ricos são bons porque se portam bem mesmo que seja a explorar os países pobres mas enfim diferentes formas de ver e concordo também com a professora Maria de São Machado quando ela diz as estratégias nacionais só fazem sentido se elas beberem daquilo que é também o que vem de baixo e as estratégias locais como é evidente porque é aí que as pessoas vivem e se encontram e portanto eu sou muito muito crítica em relação às concepções centralizadas que desconhecem o país na sua na sua diversidade e que é essa diversidade que nos enriquece e portanto acho termino com uma bocada de referir acho que temos de fazer a avaliação de tudo isto potenciar o que foi positivo tentar controlar o que foi negativo e estamos sempre a aprender porque coisas inesperadas são aquelas que mais nos desafiam e que mais nos fazem arranjar soluções novas dizer também que espero que a capacidade que tivemos para criar no domínio do improviso seja agora contemplada com esta capacidade também de nos organizarmos sem ser em termos de improviso para realmente nos organizarmos bem e dizer que foi bom ver nos chats designadamente o o Tiago Reis a falar na importância do mix e este mix que eu também defendo quando nós vamos buscar aquilo que nos faz felizes porque ao fim e ao cabo é para isso e é para termos um sentido na nossa vida que nós podemos também sentir-nos equilibrados e ao fim e ao cabo vai tudo parar à saúde porque vai tudo parar ao direito à vida que é a fonte iniciática de todos os direitos e mais não digo muito obrigada a todos com o que aprendi e com todos também muito obrigada muito obrigada eu realmente tenho que terminar a sessão nós poderíamos estar aqui ainda mais uma hora seguramente muito obrigado também engenheiro Nuno Fecha Rodrigues pela sua presença aqui e também este pequeno anúncio que vou já divulgar aqui do nosso debate nacional que vai contar com a colaboração do engenheiro Nuno Fecha Rodrigues também o Tiago Reis que está aqui nesta sala no dia 10 e 11 de setembro vamos fazer o debate nacional sobre a economia virtual e o trabalho remoto no fundo queremos agregar todos os nossos oradores convidados nestas palestras à hora do almoço para fazermos um trabalho mais reflexão e em profundidade na volta do verão em setembro 10 e 11 de setembro já estão não se esqueça não se esqueça da teleconsulta neste trabalho virtual sim vamos criar uma agenda esperamos abrangente eclética com a colaboração também aqui do encode 2030 porque é sem dúvida um desígnio nacional conseguirmos fazer a aprendizagem deste mau não normal eu também estou de acordo a doutora Maria Belém mau novo normal muito obrigado a todos e sem mais até breve até uma próxima iniciativa um desejo um feliz ano e até setembro para a próxima iniciativa Obrigada e aí e aí e aí e aí e aí